O vídeo parou ali de gravar, então eu vou gravar até agora, até o vídeo acabar com a minha tatarada e ensaiar, eu vou postar esse vídeo e o outro, entendeu, entendeu? Então, é a continuação do vídeo, aí, não tem que fazer nada, já que o outro vídeo já acabou, né? Eu vou clicar eeus! Eu vou clicar eeus!!! Ele supplements está acarada em cima do vídeo! Como 1969 já ensaiamos agora? Você jáballs todos os cabos! Você já estava de um de espírito e ido para o víbete para o lío vazio. Docar ele ćen 1 e-ão v führt para passar para todo novo. Eles estão going embora, só mano, vou couper... Olha só em quando fica יש para as faixas! Para protesters ao sobrou E aí 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 E apontar pra que esse negócio tá assim. O que? E esse negócio bagunçado. Se a senhora não entende de vídeo, não tem que a senhora fazer no pitaco, não. A senhora não sabe nem o que que tá sendo feito aqui. Pra poder fazer o vídeo, tu sabe não. Vou contaminar a senhora. A senhora, como a senhora é, entende? A senhora é minha, vou prestar essa porta puxada, pra ela ficar aberta não. A senhora é a senhora. A senhora. O que está fazendo aí? Pede o botão 9 lá 9 Que é que ele volte lá para o início O início que está trocando aí E o mais Um pouquinho mais Um pouquinho mais Isso aí Um pouquinho mais Vamos fazer dois vídeos, tá? Você vai ficar só de frente aqui me filmando Tá bom? E o outro Você vai ficar daqui Vou virar um pouquinho Vai botar um pouquinho aqui Mas sem quebrar o violão Aí você vai filmar mais assim Mais o braço do violão Você vai entender O primeiro Você vai pegar de frente Pode sentar ali de boa Entendeu? E o outro Você vai apoiar ali Tá vendo? É para você pegar mais essa parte aqui Vai aparecer aí Não tem problema cortar a parte lá do violão Nesse de cá Entendeu? Não tem problema cortar o violão Tá vendo aqui? Que eu peguei mais o braço Que nesse vídeo que faz esse efeito daqui É para ele pegar mais o braço do violão Entendeu? Igual está aqui Está vendo? Está mostrando mais o braço Nesse outro está de frente Normal Não tem problema não E nem se vai cortar aqui Está vendo que cortou aqui A pontinha do violão Não tem problema E nem o chão Porque depois eu corto aqui Tá bom? Fechou o gato? Então Taca ali pau O Guilherme mexeu aqui Será que ele pegou minha palheta? Hã? Vou precisar Se vocês viram Tão tá De cara Tão legal Vou gravar Junto Isso Tão legal Basta essa pipoquinha para que alguém me levava. Mas nunca queria, não queria. Vocês já vão ver se você consegue achar a palhaça lá. Fiquei com nada. 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 Fiquei com treateda. Fiquei com nada. Fiquei com nada. Fiquei com nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Fechou? Uhum. Vamos fechar a porta, apagar a luz de cima e bora gravar. Mete marcha. Isso. Faça de cima mesmo, aí fecha a porta exata. E o negócio aí, como é que você vai fechar a porta exata? Aêêêê. Inducioso. Sempre que eu gravar no telefone, bora o cinema, tá? Uhum. Eu vou ficar um pouquinho mais de lado assim, não vou ficar reto, tá? Que é pra poder tentar pegar o máximo do violão aqui, tá? Deitado ou em pé? Pode gravar em pé. Aqui, ó. Vou abrir a câmera aqui, ó. Tem que estar sempre nesse modo aqui, ó. Cinema. Tá? Aí no 1x aqui mesmo. Tá bom? Só isso. Aí não dá pra ser gravado os dois, não. Você segura um, você segura o outro. Se você quiser deixar o seu... Aqui, ó. Pra me gravar. Aqui não atrapalha, não. Fala, galera do canal do Miguel. Hoje o Miguel é meu cameraman. Hoje ele que tá fazendo as minhas filmagens. Nós estamos aí numa parceria muito bacana, viu? Chama a nós, viu? João Miguel, audiovisual e produções. Oi. Pode ir? Pau na máquina. Pode ir. Gravando? Não. Você pode gravar. Pode começar a gravar, depois eu coloco. Tá gravando? Tá legal? Tem um negocinho quadradinho amargo no meu outro aqui? Então fechou. O fundo tá meio embaçado, tá, né? Não? Aí você pode chegar um pouquinho mais perto de mim. De ir pra longe. Você pode ficar... Isso, pode ficar em pé. Você pode ficar vindo pra perto e pra longe, entendeu? Mas tenta manter o foco mais na minha cara e aqui. Beleza? Gravando. Tá gravando já? A bolsa do celular caiu aí. A bolsa do celular. Vamos gravar. Vamos gravar de novo. Ainda continua gravando. Agora tá gravando em pé. Depois você edita seu vídeo. Depois a gente passa as mãos. Gravando? Fez outro vídeo, né? Pausa esse aí e faz outro. Gravando já? Fechou. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Sabe o que você faz? No vídeo não tá legal, né? Será que tá legal? E aí E aí E aí Errou? E aí 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 Então bora, pau da máquina. Estão prontos, vamos caçar agavivas? Estão prontos. Estão prontos. Estão prontos. Vamos caçar agavivas? Estão prontos. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos lá Foi eu que errei agora É galerinha do YouTube É assim mesmo, cara Não tem o que fazer Tá gravando? É galerinha do YouTube Não é fácil pra você gravar um minuto de vídeo Você gasta horas Isso é só pra gravar Imagina pra editar Bora Bora meu cameramê Fala assim, gravando Gravando Tchau 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 Eu e o Casca de Bala Eu e Casca de Bala Gravou Gravou Tchau 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 Vamos tentar fazer sem aproximar um pouquinho E sem mexer tanto Só mais um Pode ser? Aí você vai deixar mais Eu quero que você faça Pega essa cena aqui Aqui ó Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Cadê? Aqui ó Porque como já fez uma próxima semana assim Dá pra usar os dois Aí ó Tá vendo essa daqui? Deixa eu ver aqui ó Esse pedaço aqui assim ó Calma aí Desse jeito aqui ó Tá vendo? Mostrando o violão todo ó Eu quero que você faça um só assim agora Pode ser? Uhum Aí esse não precisa ficar mexendo não Pode ficar um pouquinho mais quieto Calma deixa eu criar uma track aqui Ô pai Ah Tu foi gravando aqui na Vuzilua Não tem? Mais cedo O vídeo tipo Fala de gravar E essa é a continuação daquele vídeo Ah Muito bem Bora mais um? Uhum Tá gravando? Uhum Dá o play Dá o play Dá o play Meu garoto Agora esse vai Você tá filmando assim Tenta filmar ele ao contrário assim ó Você vai Vira mais pouquinho Isso Tá vendo? Ele tá pegando já não? Há um